Ô meninas, vocês estão lindas hoje, viu? Obrigada, amor. Me arrumei todo mundo. Minha sogra tá linda, hein? Hein, Nath? Não tá bonita a minha sogra? Rapaz, tá linda demais. Mas eu quero saber o porquê o japonês não pode ser eletricista. Ele não enxerga direito? Não. Porque é puxadinho assim o olho? Não. E aí, Nath? Essa eu duvido se acertar. Rapaz, não sei não. E aí, galerinha, já comenta aqui embaixo porquê que o japonês não pode ser eletricista. Ele já pôs alguma coisa? Não. Tô no caminho? Não. O japonês não pode ser eletricista. Ele não pode ser, vou te dar uma dica, porque tem alguma coisa no corpo dele. No corpo? Sim. E o que é que ele já pôs? Sim. A corrente? Não. Não. E aí, sabem? Não sei não. Comenta aqui quem souber. Quem souber, já faça um pix aí de dois reais pra vocês.